Aí rapaziada, Aurélio Dodo 2 iniciando mais um vídeo E hoje mano, chegou as caia VMAX para o nosso projetuzão Gilse A Gilzona de manobra, que vai estar saindo um projetuzão muito brabo aí sobre ela E eu vou estar filmando aqui um unboxing para vocês, como eu prometi né Eu vou estar filmando todas as peças que vai chegando né Então acompanha esse videozão aqui fi, porque vai ser brabo A gente vai estar abrindo as caias, ela está ali né Então a gente vai lá pegar e abrir e mostrar junto Nós vamos ver junto com vocês mano Eu na verdade vou ver junto com vocês Então acompanha esse videozão, acompanha esse projetuzão Gilse Porque vai ser brabo mano, esse projetuzão aqui vai ser diferenciado fi Então bola H de enrolação e bora que bora Então galera, a Nero 4 está aqui né mano Para vocês verem como esse projetuzão Nero 4 está top mano E ela está suja rapaziada E esse projeto que está vindo aí vai ser mais top ainda Então mano, eu trouxe aqui um negócio aqui para estar facilitando na hora de abrir né E está aqui mano, as caia VMAX mano Tomara que essa caia aqui mano, seja da paredão Porque eu estou com medo de ser aquele modelo novo da caia VMAX né Que é uma caia fina, VMAX só que ela é fina E eu não quero a fina, eu quero dar aquela bem largona mesmo Tá ficando top Então mano, a caia está aqui né Estava fazendo um pouco de sol, o sol está até um pouco meio que atrapalhando Deixa eu botar para cá Então mano, está aí como vocês podem ver, está zerado mano Acabou de chegar né, eu já vim trazer esse videozão para vocês E se liga aí rapaziada Se liga no naipe filho, credo Mano, eu estou querendo fugir desse sol rapaziada Que eu não gosto de sol atrapalhando assim não Então mano, essa aqui é as caia né Hoje eu vou estar abrindo aqui para vocês estarem vendo junto comigo né E é isso aí galera, acompanha aí que eu vou estar abrindo aqui para vocês A gente vai estar vendo junto Então galera, bora estar abrindo aqui as caia né Para vocês estarem vendo junto comigo mano Então bora aqui Ela vem bem empalada, se liga Passa no caminhão né E aqui essa encomenda né, eu estou ansioso para ver né Olha para vocês, eu ia estar gravando todas as peças que estivessem chegando Então está aí É mano, eu estou ansioso Tomara que você já vê Max Será que é? Ih, soltamos mais um ano Eita Eita Deixa eu tirar aqui tudo para ver direito Mano, está bem embalado Está muito bem embalado Para cortar aqui que abre Nem parece que vem dois né Aí galera, acabei de tirar o papelão aqui né O papelão estava bem difícil de tirar mano Deu trabalho Estava muito bem embalado Mas isso é bom Agora bora ver se está certo né Mano, que eu estou olhando assim Eu estou com medo de ser a de 32 furos mano Sendo que eu já tenho os cubos de 36 né Mas, bora estar vendo aqui tudo certinho hein filho Sem nada de abrir aqui para vocês Tirar essas Esparte com o boi aqui Tirar só os esparte com o boi aqui rapaz Aí galera, terminei aqui de abrir Mano, pensa no negocinho que deu trabalho Você está doido E eu estava em dúvida mano Com medo de ser a de 32 furos Sendo que na verdade o meu cubo é de 36 né Mas está tudo certo Vou estar mostrando aqui para vocês direitinho É a paredão mesmo filho Olha a grossura zona Pega filho Comparado aqui com a da 29 Aí mano, é muito top Olha a largura zona filho A caia é basicamente assim mano A caia Vemax que chegou né Aí a gente vai estar montando aí Logo mais Também chegou aqui ó A nota fiscal dela né Estava vendo Chegou também os raios Eita Aqui mano, aqui dentro está os raios Raios pretos né E é isso aí galera Foi basicamente isso aí que chegou para a gente né Quando estiver chegando mais peças Eu vou estar filmando tudo para vocês aí Então acompanha esse projetão aí Fique Está brabo Tem gente que não filma assim tudo não Mas eu vou filmar tudo para vocês E É isso aí Mas rapaziada O videozão foi esse aí Videozão basicão né Mostrando aqui para vocês As peças que chegou né Então é isso aí rapaziada Acompanha o projetão aí Que eu vou estar filmando tudo Que estiver chegando para vocês né E acompanha o projetão da Nero Para quem ainda não acompanhou Está tudo gravado aí no canal E é isso aí galera Bora para cima Assim que estiver chegando mais Eu vou estar filmando A gente vai estar montando ela logo mais E Acompanha isso Se inscreve se ainda não for inscrito Valeu por ter acompanhado o vídeo até aqui E se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí VMAX7 Comenta essa palavra Para eu saber Se você assistiu o vídeo até aqui Então é isso aí galera Um abraço para todo mundo aí Falou E Tchau